A SCA em Sorocaba está totalmente repaginada. Novos ambientes, novos produtos e acabamentos em sintonia com as tendências internacionais. Além de uma ampliação da cartela de cores lançada pela marca, reunindo o que há de mais moderno e sofisticado para você viver a mudança. Venha conhecer nosso showroom e se encantar com as soluções em móveis planejados. SCA, viva a mudança!